Fugiram do céu e estão aqui connosco, à sua espera. Nesta plateia não faltam caras conhecidas e pelo palco não vão faltar talentos. Não há estrelas no céu para adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso para cigarros e brilhar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está o frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas do café sem saber para onde ir Tudo há bom, é tão feio, só me apetece fugir Vejo-me à noite ao espanho e o corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho que o velho tem para lhe dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está o frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Por aí às escondidas A espreitar às janelas, perdido nas avenidas e achado nas viales Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede Não vejo como isto é duro, ser jovem não é um posto Quer de encarar o futuro com corpulhas no posto Porque é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim Se não fosse o Alcambol, o que seria a mim? A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está o frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Não há estrelas no céu 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 Amém